Cá estamos então de regresso neste Igreja na Atualidade. E, Padre José Luis Borga, falávamos aqui um pouco da tensão e do que têm sido também os atentados contra cristãos e a complicação que está nesta área, Burkina Faso, Nigéria, por aí. Mas, entretanto, hoje também o Papa Francisco fala e recebe com os novos missionários do capítulo geral das missões africanas que têm estado a decorrer. E, portanto, ele, no fundo, dá aqui uns novos horizontes, ainda dentro de tanta desgraça. Olhamos para... É. A frase é do Papa, de hoje. Portanto, são palavras do Papa a receber os participantes. Temos aqui a fotografia já agora, que se pode ver. Cá está. Eles estão felizes, não se dá. Estão aqui felizes. Isto é o capítulo geral desta congregação, desta sociedade missionária. E as palavras dizem exatamente. A evangelização assume a vida humana vivendo, concretamente, os sofrimentos de Cristo nas pessoas. É engraçado, porque não é a gente disporça a sofrer em nome de Cristo, é a abraçar os sofrimentos das pessoas onde Cristo sofre. Isto é muito importante porque, às vezes, nos corrige de visões um bocadinho, às vezes, que seriam até doentias, de autoflagelação, ou, então, do gosto de sofrimento pessoal, que é doentio. Cristo nunca disse para a gente sofrer por opção. Disse para a gente amar, mesmo que isso se gostasse. É diferente. E amar as pessoas, sobretudo as que sofrem, é também ficar a participar das suas dores e das suas esperanças também. Oitenta participantes neste capítulo geral, do qual, um dos quais está aquele padre que ficou retido, que está desaparecido, e diz o Papa, dizendo, fico feliz também pelo desejo de vocês de desenvolver novas formas de presença entre as populações de origem africana e outras partes do mundo, em particular entre os imigrantes. Repare-se como o Papa está a desafiar, citando o Evangelho e Gáudio, uma evangelização que parte da realidade. A realidade é que se impõe. Não é ideologia. A gente não vai para ali assinar as coisas, mesmo que sejam bíblicas, se elas não têm, na realidade, uma alteração razoável. Se o amor que eu prego não é percebido, na realidade, com o que ele traz de bom, eu estou a falar de uma utopia, de uma ideia, de uma ideologia. Chegam-me a falar de uma sociedade sem classes, com as pessoas que cada um está a tentar sair da sua, para a superior, não é? São formas de evangelizar. Estes novos horizontes pastorais são o sinal da vitalidade do Espírito Santo. Veja-se como o Papa fala aqui, por ser que fala do tempo, como o Espírito Santo, o grande Senhor, basta ler que estamos no tempo da Páscoa, da vida da Igreja, o que vai dizer, isto é muito interessante, eu comparo com, às vezes, tenho esta dificuldade. Que as pessoas entendam, dizer, não tem que dizer às pessoas o que é que elas devem fazer. O Espírito Santo, acolhido, com a força com que ele vibra dentro de nós, nos faz recordar o que Cristo ensinou, nos faz acreditar na presença de Cristo, é que nos vai dar como, onde, quando, com quem, porquê fazer as coisas que fazemos. E não estar a fazer só porque já o meu avô fazia, o meu trêsavô também, porque é muito bonito. Se as coisas não resultam em termos... Eu posso fazer uma coisa muito bonita, mas estou a fazer uma coisa folclórica. Para lembrar os jovens que hoje estão nos ranjos folclóricos e só dançam daquela maneira quando nas atuações. Logo que acaba a atuação, se eles põem lá outra... Já querem outra música e não aquela, e já dançam de outra maneira que não daquele jeito. Portanto, estão apenas, naquela circunstância, a imitar uma coisa que na vida deles já nem é, mais do que uma imitação. Se não, continuariam a dançar da mesma maneira. Acabava a atuação e dizia, vamos lá cantar outra vez, ficamos aqui a dançar. Não, não é assim que eles fazem. Portanto, às vezes a religião faz lembrar isto. Fazemos apenas uma representação do que é o passado. Que exorta a responder aos desafios sempre novos da missão evangelizadora da Igreja para atingir as periferias do mundo, que precisam da luz do Evangelho. É para atingir com a luz de Cristo que, iluminando, denuncia e anuncia e que vai trazer a novidade. Porque esta é a fé que faz falta das pessoas. Não é uma religião que enche os vazios, que serve de passatempo. Ah, padre, eu... Domingo que eu não vá à missa, não é? Domingo não é nada. Mas podia dizer assim, a semana que não tenho na Eucaristia alimento, não consigo amar. Nem os meus colegas de trabalho, nem as tarefas que eu tenho. Não tem nada a ver com isto. Tem só a ver com... Ah, sinto-me vazio. Não vou à missa. É como se aquilo fosse uma... Sei lá, uma... Um momento de diversão que marcava a defesa dos outros dias. Não é? Bom, é aqui que está a razão. Eu fui buscar esta frase porque ela dita aos superiores daquela sociedade missionária. Está um pouco a desafiá-los para o que é este novo tempo de missão. A evangelização... Repara aqui como esta frase é tão na linha da Evangelia Gaudi. A evangelização é sempre composta de uma comunidade que atua. Quem atua é a comunidade. É muito interessante porque não é o missionário. O missionário ajuda a discernir. Ele alerta para. Ele facilita que... É um pouco o que faz o que faz, vou dizer este exemplo, um terapeuta familiar. O terapeuta familiar não resolve problema nenhum de nenhum casal. Ele pode ajudá-los. Como é que eles podem resolver o problema? Quem resolve o problema precisa cuidar com que forem pagar a consulta. Porque ele, em princípio, não resolve problema nenhum. E é bom que ele diga que não resolve. Mas ajuda a que os próprios saibam resolvê-lo. E um pouco a comunidade é isso. A comunidade quem faz é a comunidade. Um padre não faz comunidade. Ele tem é de servir a própria comunidade. Atua mediante obras e gestos no dia-a-dia dos outros, em curto às distâncias, e até leva, se necessário, à humilhação, e assume a vida humana vivendo concretamente os sofrimentos de Cristo nas pessoas. É uma síntese muito interessante. Primeiro, não é apenas um desejo, são obras e gestos. muitas vezes este Papa fala através disso, do que faz e dos gestos que tem. Eu tento, muitas vezes, dizer isso. No dia-a-dia dos outros, quer dizer, não é para si, são gestos para si, esses gestos vão interferir na vida dos outros. Em curta às distâncias, não é coisa à parte, não é para se afastarem, para lembrar algumas seitas, coloca uma pessoa a dar a seita, corta relações com toda a gente. Quase se afasta de tudo, quase não respira nem a calar. Se quiser respirar, é só aqui no nosso culto. Isso é o mais antigo evangélico que existe. É como o sal que não salga ou como a luz debaixo do alqueiro. Não chega a lado nenhum. Portanto, o Papa vai dizendo porque a escolha dos últimos, dos que a sociedade rejeita e exclui, é o sinal que expressa, concretamente, a presença e a solicitude de Cristo misericordioso. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem te move. Cristo vai, particularmente, por aqueles que são os mais afastados e os mais distantes. Bem, aqui também nós temos que nos render e, se calhar, reconhecer que andamos muitas vezes a fazer prioridades, que não são as mais ajustadas a esta sabedoria de vida. Pois cá está. São palavras que vão dizendo àquela gente que, afinal, não é o sofrimento dos missionários que nos custam. O que nos custa é o sofrimento de tanta gente que até os missionários abraçam, desta forma, pela sua proximidade. É isso que vale a pena. Olhamos agora para a 37ª Assembleia Ordinária da Conferência Episcopal Latino-Americana que está a decorrer nas noturas. Termina amanhã. Termina amanhã. E, portanto, o Papa também já lhes enviou uma mensagem lançando até assim uma espécie de desafios. É, saímos da África, destes lugares onde os desafios são imensos, para chegarmos à América Latina, onde também as coisas não estão fáceis, e sobretudo para a Igreja, não só por causa dos escândalos também que lá estão, mas também pelas ditaduras e os extremismos que ali, felizmente, campeiam por todo o lado e não são novidade, infelizmente. A SELAM, a Conferência Episcopal Latino-Americana, está reunida até amanhã nas Honduras, 37ª Assembleia Ordinária, e o tema é Olhar para Deus e para os povos da América Latina e Caribe. Olhar para Deus e para os povos. As duas direções. Lembrando a Ascensão de Cristo, homens da Galileia, porque olhais assim para os céus, assim há de vir a olhar e agora ide para a Terra. Um olhar aqui não é só um ver, um olhar para estar a olhar, é um ver interessado, interessante e também cativante. O cardeal Perolim está lá, foi o mandatado pelo Papa, e vou só ler os títulos, porque não temos tempo para mais. Responder aos desafios do continente, primeira coisa, o trabalho tem trazido alguma frescura nessa vontade. Uma Igreja visível, tangível e eficaz. Não pensem assim, eficaz em relação ao serviço que presta aos outros. Ofecer de esperança é a grande tarefa da Igreja. A esperança, que não é sua, a esperança contra todo o desespero, vamos dizer assim, ou contra toda a esperança, como diz São Paulo, que é uma esperança que não é fruto de um equilíbrio de forças, mas de trazer para a vida das pessoas essa força mais eterna que se chama amor. E o amor, quando aparece com verdade, ele torna-se lugar para a gratidão e para a certeza. Porque quando estamos com pessoas que nos amam, há uma coisa de certeza que a gente tem. Mal não nos vai acontecer. A chamada a oferecer uma palavra para aqueles que não têm amor, porque não têm fé e esperança. Quando não se perde a fé e esperança, o amor não tem... São as três coisas. Fé, esperança e caridade. Vamos ver se, pelo menos se acaba amanhã, esta nova reunião, já tinha sido a dos Bispos do Brasil. Exatamente. Portanto, é uma Igreja que está a pensar-se, a repensar-se, e dá gosto de ser uma Igreja assim. Muito bem. Em 2020, teremos o Congresso Eucarístico, a decorrer na Hungria, se não me falha a memória. Exatamente. E, entretanto, já foi escolhido o lema para este Congresso. Está o lema. Todas as minhas fontes estão em ti. Isto é do Salvo, e é o lema do 52ª edição do Congresso Eucarístico Internacional. Porquê é que estes congressos são importantes? Toda aquela conversa que falámos atrás, desde o missionário que está raptado, há a tentativa de trazer a paz aos que são perseguidos, há a tentativa da esperança, tudo isto só faz sentido porque Cristo está connosco. Eu estou sempre convosco. Eu estou no meio de vós, como quem serve e como fonte que vos mata a sede e a fome de vida. Não tenhais medo. Sem a presença de Cristo, isto era uma ONG. Era uma Cruz Vermelha Internacional. Era uma Rejeição Unidas. Não é nada disso. Sem a Eucaristia e sem nós nos sentarmos e nos colocarmos diante do alimento da vida eterna, toda a nossa conversa é uma conversa demasiadamente humana. Se parte da experiência do ressuscitado, então, o que é que façamos, se nos semeiam, nos escolhem, mas a palavra de Deus não passa. É eterna. O método de trabalho da Sé Apostólica é como método de trabalho de uma comunhão sinodal, como também é preciso ter. O encontro com as autoridades húngaras. Também estamos a falar numa área que já teve sob o domínio do ateísmo militante do leste. Infraestrutura perfeita de Budapestes. Bom, são vários títulos. Eu não vou alongar muito mais. O objetivo dos congressos eucarísticos ao longo da história foi sempre trazer estas mensagens e que o Papa Francisco não quer deixar para trás, não é? Portanto, o texto é longo. Vamos esperar que também da Hungria no ano que vem, 2020, em setembro, venha alento e a sabedoria de que a fé nos faz acreditar e que a Eucaristia, que sempre que nos reunimos, celebramos, não nos deixa desanimados. Muito bem. Esta semana, o Papa Francisco tomou a decisão de permitir a realização de peregrinações a Médios-Gorges na Bósnia e Herzegovina, o que não significa que tenha reconhecido as aparições, não é, padre? É verdade. Até porque o contrário. Vamos dizer assim, usando a palavra, a frase do cardeal Sergeira em relação a Fátima, quando tinha aquelas dúvidas todas, ele dizia, não foi a Igreja que impôs Fátima, foi Fátima que se impôs à Igreja. E estes lugares têm que ter esta verdade. A Igreja não tem que olhar para elas e dizer, olha, tem que ter uma oportunidade, isto está aqui para não sei o quê. Nada disso é assim. Aliás, esta resistência que a própria Santa Sé tem tido às aparições e, sobretudo, às mensagens que continuam, por visto, aos seus videntes a serem tão abundantes, tem levado a ter muito cuidado. No entanto, as muitas conversões e a experiência de fé que muita gente faz obriga a que a Igreja também seja prudente. Nem vai dizer de Dânimo Levo que aquilo não é digno de crédito. Nem vai dizer de Dânimo Levo que agora está tudo aprovado. Vai ter que ser a vida daquele lugar pelos frutos que conhecereis a árvore. Que há de dar à Igreja com a continuação dos estudos e da abordagem teológica e pastoral e até doutrinal que está ali em causa que vai dar valor. O valor das aparições marianas de todos os tempos é relativo. De facto, explica o professor Grássica um professor que está a ver as coisas, elas, mesmo mais e mais importantes, não nos dizem nada de novo, nada de diferente. Aliás, para serem autênticas, elas têm que dizer o que diz o Evangelho. É uma prova de autenticidade porque a revelação, a gente está dito no Conselho Vaticano II de redito, terminou com o último apóstolo. Portanto, de lá para cá, o que faz a Igreja é recordar, é tornar a passar pelo coração as coisas que ele nos ensinava a partir dos sinais sacramentais com que nós lidamos com as verdades da fé. Por isso, é preciso ver se as coisas que estão a ser ditas, mesmo naquelas aparições, estão de acordo com o tal crivo de perceber se há alguma coisa que não está nos Evangelhos. que não se pode Nossa Senhora agora vir dizer uma coisa que o filho não disse. Nem ela gostaria. Fazer o que ele vos disser. Portanto, essas aparições também têm que ser vistas, por isso, analisadas com muito cuidado, estudadas, por forma a que não haja no meio do coisa que parece-me santinha, vir alguma coisa que seja nefasta para a fé. Muito bem. Avançamos para o cardeal Parolin e um pouco também dar-nos conta de como é que vão os avanços de negociações com a China, este diálogo como é que está a ser mantido e deixar aqui alguns pontos que ele considera importantes e nós também. O tema é longo, eu até estudei bastante, estive a ler, não temos tempo, estamos a acabar o tempo. Vou só dizer basicamente isto. A avaliação que o cardeal Parolin que é no fundo o secretário do Bispo, do Papa, o secretário de Estado do Vaticano, que ele diz é o seguinte, as pessoas tendem a ver o diálogo como uma coisa acabada, fechada e ele está no fundo a chamar-nos a atenção que o diálogo que se está e isso é que está a ser positivo, que se está a conseguir ter com as autoridades chinesas é um diálogo muito longo que tem sido feito até agora, até o Papa Francisco, era feito de um não-diálogo que era dizer cada pessoa escudava-se nas suas posições e via no outro apenas um mentiroso, não vale a pena a gente se fala perto. A diferença é que agora está a aproximar-se do diálogo por forma a que os problemas continuam a existir. Portanto, a história aqui não é impor, acabar com a perseguição aos cristãos, com a história da reconhecimento dos bispos, que eram nacionais, que foram nomeados pelo partido e não pela Santa Sé, todos os problemas continuam a existir e eles têm que ser trabalhados e não vão ser resolvidos a curto prazo. É isso que ele está a tentar dizer. A diferença está em que ao longo destes meses de diálogo tem-se conseguido de parte a parte mais conhecimento, mais confiança para acreditar em que o diálogo é possível. Portanto, basicamente, o que tem acontecido, quando vai sobretudo para os grupos mais extremistas vindos até da China, do interior da China, que vendem tudo como perdido e que o Papa está a deitar tudo fora, está a ajoelhar diante do poder chinês. O que ele está a dizer é exatamente o contrário. É que este diálogo vai facilitar os desafios para os enfrentar de forma a que o diálogo seja um lugar próprio da ponderação. E, portanto, é isto que ele está a tentar dizer. é uma avaliação que nos faz bem ouvir para não dizer as recordações do cardeal das longas negociações. Os chineses têm paciência de chinês? Para mim, é que eles saiam de lá e tem uma tortura chinesa e é melhor não ir para lá. Tudo é muito demorado. Eles têm muitas convicções. São culturas ancestrais também. Apesar de tudo são mais antigos que os cristãos. A gente só tem dois mil anos e eles têm milhares. Muito mais. E, portanto, as palavras para o povo chinês e para quem os guia foram palavras de este diálogo é sobretudo importante porque ele mostra onde está o virtuosismo desta aproximação, onde está a esperança que esta aproximação está a dar, mas também onde estão os problemas sérios que, através deste diálogo, se espera, sejam pelo menos atenuados e, quem sabe, até o que é mais importante, diminuídos e resolvidos. Muito bem. Padre, é assim que vamos terminar? Vamos terminar assim. Os problemas continuam. O nosso diálogo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não resolvemos nada, mas vamos tentando sinalizá-los. Pelo menos aclarar. E agradeço a paciência chinesa com que me ouvem. Com que estão connosco. Muito bem. Sabe que episódio foi este? Não. Ah, pois é. O 96. 96? Estamos quase 100 episódios. 100, já viu? No 100 é que isto vai acabar tudo. 100 é uma festa. 100, 100 programa. Nesse dia é 100 programa. Exatamente. Em vez de ser um programa 100, vai ser 100 programa. 100 programa. Exatamente. Pronto, Padre. Ponto de encontro marcado para a semana. Está bem, fique bem. Depois a seguir é que me conta uma data. Pode ser? Pronto, muito bem. Para si, caro telespectador, uma ótima continuação de sexta-feira. Fique bem. Um excelente fim de semana para si. Olha, o melhor mesmo é sorrir para a vida porque se ela não sorrir para si, você está sempre pronto para sorrir para ela. Até amanhã. Fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.